Está vindo aí o concurso público da Guarda Municipal de Manaus e nesse vídeo eu vou falar de todas as etapas desse concurso público. Então, ó, vamos juntos! Fala, pessoal! Aqui é o professor Fábio Silva, tá? E eu vou falar aqui pra você todas as etapas desse concurso da Guarda Municipal de Manaus e com base em algumas informações que eu recebi das minhas fontes, tá? Então, ó, vai logo aqui abaixo desse vídeo, já dá logo um like, tem um botãozinho, um botão, assim, ó, uma mãozinha pra cima, clica lá, não custa nada, se inscreve aqui no canal. Todo dia eu vou trazer conteúdo aqui para a Guarda Municipal de Manaus pra ajudar você a ajudar na tua aprovação. Olha só, gente, esse concurso da Guarda Municipal de Manaus foi anunciado aí 200 vagas. Pelas informações que eu tenho, o edital ainda vai ser publicado nesse ano de 2023, tá? As etapas, elas praticamente serão as mesmas do concurso anterior, tá? Vamos ter algumas mudanças em relação à indisciplina. Vou te explicar. A primeira etapa desse concurso da Guarda Municipal de Manaus é a prova objetiva, tá? Nessa prova objetiva, pode você ali prestar, você que tem ensino médio, vai poder fazer essa prova objetiva, onde ela vai ter disciplina de direito. Lá no concurso da Guarda Municipal em 2012, que foi feito pela Funcabi, pra você ter ideia, lá em 2012 as disciplinas eram português, matemática e atualidade. Só três disciplinas pra você ter ideia. Hoje não. Pelas informações que eu tenho, esse próximo edital da Guarda Municipal de Manaus vai ser um edital já com disciplina de direito. Vai ter direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direitos humanos, tá? O próprio hoje, a chefe maior da Guarda Municipal de Manaus é o delegado Sérgio Fontes, um grande amigo meu, ele realmente promove concursos públicos dos órgãos que ele atua, que ele passa sempre ligados a editais mais modernos, tá? É isso que eu quero te alertar. Então vamos ter uma prova objetiva e pra essa primeira etapa, prova objetiva à Guarda Municipal de Manaus, eu quero que você esqueça o edital de 2012, tá? Esquece o edital de 2012 que não tem nada a ver, não vai ter relação alguma. A segunda etapa é avaliação médica, tá? Então você vai passar por uma avaliação médica pra saber se você tem alguma doença grave, contagiosa, incurável, que possa ensejar a tua eliminação no concurso. A terceira etapa é uma avaliação psicológica, né? Vai ter uns exames ali psicológicos pra saber se você realmente tem capacidade de ser Guarda Municipal de Manaus, até porque agora a Guarda Municipal de Manaus atua de forma armada, né? E cada vez mais vai ter um armamento pesado mesmo. Pra você ter ideia, até fuzil, metralhadora, os Guardas Municipais de Manaus vão utilizar. Então tem que ter, sim, uma avaliação psicológica para saber quem tá rápido a usar até esse armamento. A quarta etapa é a prova física, tá? Sim, existe ali TAF para a Guarda Municipal de Manaus, tá? Um teste de avaliação física, mas não é algo assim de outro mundo, não, tá? Vou trazer aqui pra você quais são os índices para esse TAF. Vamos ter ali a barra fixa para homens. Homens vão fazer barra, tá? Pegando ali o edital anterior, quatro barras. As mulheres, elas não fazem barra, elas fazem a flexão de braço. Então homens, eles fazem ali barra fixa, pra não ser aprovado tem que fazer quatro barras, e as mulheres vão fazer a flexão de braço. As mulheres têm que fazer 22 flexões. Tanto homens como mulheres têm que fazer o abdominal, tá? Então tem o exercício que é o abdominal. Homens têm que fazer 30 abdominais. Mulheres têm que fazer 24 abdominais. E a última, tá? O último teste físico que vai ser cobrado é a corrida de 12 minutos. Os homens, em 12 minutos, têm que correr 2.400 metros, tá? Então os homens têm que correr 2.400 metros em 12 minutos. As mulheres têm que correr 2.000 metros em 12 minutos. Então essas são as provas físicas, tá? Não tem natação. Muita gente pergunta, tem natação pra guarda no Spalm Mons? Não tem natação. Só tem barra para homens, flexão para as mulheres, abdominal e corrida, tá? Então é realmente um TAF bem, bem, bem tranquilo, tá? Olha só, pessoal, eu tenho logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição aqui no YouTube, um edital verticalizado que eu preparei pra vocês, onde já tem todas as disciplinas, todos os assuntos que você deve estudar pra esse concurso público da Guarda Municipal de Manaus. Esse material é gratuito, é só você clicar no link logo abaixo aqui, baixar ele e já iniciar a tua preparação, teus estudos. Logo abaixo aqui também tem na descrição o desafio 14 dias Guarda Municipal de Manaus. O que é esse desafio, professor Fábio? É o seguinte, são 14 dias onde eu coloco você no alto desempenho, te ensino a estudar, trabalho ali com você as técnicas de memorização, as técnicas de organização dos estudos e monto pra você um plano de estudos, tá? Então esses 14 dias é pra você entender como é que é estudar através de plano de estudos utilizando a minha metodologia, tá? Aceita esse desafio? Quer ver se realmente eu consigo te colocar no alto desempenho pra esse concurso da Guarda Municipal de Manaus? Então clica no link que tá logo abaixo aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, vem pra dentro do desafio e vamos juntos. No mais, vamos juntos! Tchau, pessoal!